Fala galera do YouTube, firmeza, Lucas Killer aqui e hoje eu vim trazendo pra vocês mais uma gameplay de jogo Apex Legends No vídeo de hoje eu vou querer trazer um assunto pra se debater, né, um assunto que eu tenho, tipo, muito fundamento Eu ando jogando bastante, mas eu não tenho tanto fundamento assim nele ainda, mas é, é difícil ganhar uma partida no Apex Elite Tipo, eu ganhei umas duas, três partidas, tipo, no tempo que eu joguei até agora, né, não joguei tanto assim Eu sempre, tipo, sempre, né, mas eu tenho uma tendência de cair bastante nos squads, eu tive, tipo, cinco vitórias seguidas Tipo, cinco vezes que eu caí entre os cinco melhores, né, então, tipo, não é muito, eu vi caros que caiu muito mais que isso Mas é um número até aqui relativamente alto, sendo que eu sempre jogo sozinho, né, tipo, não solo, solo, mas quando eu jogo sem squads, sem team mates conhecidos Então, é um número até aqui bem alto, né, então, porque, meu, é difícil jogar sozinho, mas enfim E eu fiquei nessa dúvida, eu vi muitas pessoas falando que, tipo, ah, o Apex Elite vai ser muito mais difícil Porque as pessoas que caem lá são muito melhores, sendo que elas ficaram sempre entre os top cinco Mas aí tem dois pontos nisso aí, que é o seguinte Tem times que com três pessoas o cara carrega, um cara carrega, mas dois caras até o top cinco Então esses dois caras aí vão ser, não ruins, mas talvez eles não merecessem estar lá, sabe Porque eles não jogaram o suficiente pra estar lá, o cara conseguiu, tipo, uma kills, zero kills E o ultimate carregou o cara até lá, então, é meio estranho isso Um outro ponto também, é que tem pessoas que ficam se escondendo Tipo, hoje veio uma partida no próprio Apex Elite que eu ganhei Eu caí, o cara não pegou meu banner, ele ficou parado esperando eles serem um dos últimos Ele ficou contra um squad com duas pessoas, ele matou os dois caras e ganhou a partida dessa forma Então tem pessoas que fazem isso até no modo normal, que aí gera essa ficha, essa entrada pro modo Apex Elite, né E não eram bons jogadores, tipo, o cara não era ruim também, porque você vê que numa trocação contra dois caras ele conseguiu ganhar Mas também não é um cara que, tipo, puta, vai cair lá e vai resolver uma partida sozinho O cara não resolve a partida Tem teammates que, tipo, no Apex Elite você vê bastante isso até Pessoas que conseguem resolver partidas sozinhos, eu acho isso bem interessante Tipo, eu caio às vezes com um squad ruim Eu tô jogando bem, então, sei lá, com minhas cinco kills, três, como é que fosse, duas, três kills no comecinho E tem um cara que tá, meu, arregaçando, tipo E aí você acaba perdendo no começo, porque você caiu num lugar cheio Você não era o líder de lançamento, você caiu num lugar cheio O cara já tem esse cara que cai junto com você ali Né, um inimigo que cai junto com você e tá matando um monte E você vê que o cara é bom, porque, tipo, puta, ele se movimenta bem Ele tem uma vida boa, você tá pulando, você tá te acertando bala Ele sabe usar as skills e sabe usar os ultimates das lendas que ele tá usando Então você vê que tem pessoas, não diferenciadas, mas você vê que tem pessoas melhores Eu, sinceramente, eu acho que é mais complicado ganhar uma partida na Apex Elite por conta disso É muito difícil você ganhar uma partida com todos os jogadores, né Com 60 jogadores ruins, tipo, com 59, né Sendo que, às vezes, você pode ser ruim também, então são 60 Mas, é difícil, sabe, você cair com tantas pessoas assim, todos eles serem ruins Então, serem... ruins é uma palavra meio forte Mas serem, tipo, iniciantes ou talvez não terem tanta experiência assim no jogo, né Então, eu acho que é uma coisa, assim, meio complexa, sabe Porque, meu, na teoria era pra serem só os top dos top jogando Mas, como eu disse também, não são só pessoas ruins, mas também não são só pessoas boas, né Eu acho que é uma coisa... É uma coisa, assim, que a tendência é que vá melhorando Porque se a pessoa cair na Apex Elite, ela pega players melhores Se você jogar com pessoas melhores, você tende a jogar melhor Porque você vai ver o cara fazendo uma jogada e você fala Puta, essa jogada foi boa, vou tentar imitar ela E aí você tenta imitar aquela jogada Uma coisa que eu vejo bastante, né As pessoas, às vezes, não têm mira boa, mas se movimentam bem Isso ajuda bastante aí em play, mas... A tendência é que no Apex Elite a mira dos caras são melhores, sim Porque, eu acho que é isso, esse ponto de você tem que melhorar a sua mira Porque você vai pegar pessoas com mira melhor que você Então, se você não melhorar a mira, você vai começar a perder bastante as partidas Mas uma coisa que eu reparei bastante é que os caras no desfiladeiro do rei Eles camperam muito E eu vejo pessoas jogando com arma de longa distância Eu acho que uma estratégia até que interessante Eu sou contra isso, não contra camperar em si Mas contra ficar em lugares altos e lugares que, tipo... Um cara joga o rapel com o Pathfinder, né E fica em cima de algum lugar que você tem que subir principalmente pelo rapel Ficam os três caras do squad lá em cima só matando, né Então vai fechando os círculos, vão indo pra lugares altos E ficam só matando com armas de longa distância É uma estratégia bem válida Mas é uma estratégia que irrita muito E eu vejo acontecendo muito no Apex Elite, né Os caras sobem e acabam jogando, tipo... Matando muito E aí seu time é ruim, meu, é complicado tirar uma galera lá de cima se você não tá sozinho Eu até vou falar um pouco sobre campers num outro vídeo também Eu tenho muitos assuntos, tipo, eu tô com uma lista de assuntos que eu quero tratar aqui E eu tô trazendo aos poucos, né Porque não dá pra ficar, tipo, socando o vídeo também pra vocês Sendo que... Senão as pessoas não vão acabar absorvendo também tudo o que tem que falar, né E vai acabar um comendo o outro vídeo, né Mas é complexo isso Outra coisa que eu percebi também bastante é No Apex Elite, as squads, entre amigos, ela é mais comum O que eu digo entre amigos? As pessoas jogam com menos aleatórios no Apex Elite Eu acho aquela coisa de você ter ali um numerozinho de vitórias seguidas Ou de ficar no top 5 seguidamente, né Faz com que as pessoas... Motiva as pessoas a tentarem ganhar mais vezes Tentarem camperar mais Tentarem, sabe... Se esforçar mais Eu, pelo menos, fico muito motivado com isso Eu vejo que as pessoas também jogam mais cuidadosamente, sabe Então, isso faz também com que as pessoas jogam com muito mais... Com muito mais conhecidos do que jogar com aleatórios Como eu disse no começo do vídeo Eu jogo com muito aleatório Tipo, é meu jeito de jogar Tipo, eu não tenho microfone Então... Eu tenho só o fone de ouvido, né Eu não tenho o microfone pra conversar com eles Então... Eu acabo não adicionando muitas pessoas Porque, normalmente, se você tá jogando Tipo, não é só também a parte do tipo Tipo, puta, vamos ganhar toda hora Tem aquela parte do ser divertido Você trocar uma ideia e tudo mais Eu falava muito sobre isso antigamente Que eu gostava muito de jogar conversando Hoje em dia, como eu não tenho tanto tempo Eu acabo jogando, tipo Ah, botar o fone ali Vou me jogar de boa Quietinho no meu canto Tentando ganhar e tudo mais E... E isso é bom, né Mas já fugiu um pouco do assunto Sobre o Apex Elite Mas é isso Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários Galera O que vocês acham sobre esse ponto Você acha que é mais difícil Ganhar uma porção do Apex Elite Ou você acha que tá igual e só muda o nomezinho ali E aquela coisa Ah, às vezes você dá sorte e você ganha Às vezes você dá sorte Se o seu time é ruim e também você perde Às vezes um... Tipo, é... Sorte é uma coisa relativa nesse jogo Mas acaba tendo bastante isso Às vezes você, tipo, joga uma granada Granada abaixo num canto e volta E pega no cara Como em qualquer jogo de tiro, né Mas... Deixem nos comentários o que vocês acham Sobre esse assunto Se é mais fácil ou mais difícil E... Quantas vitórias seguidas Vocês já conseguiram pegar, né Ou quantas vezes ficaram no Top 5 seguidamente É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, adicione aos favoritos E dê um like Que ajuda bastante Se você não conheceu o canal Clique no botão inscrever-se Lógico, se você gostou do vídeo Se você não gostou também Você clica também Porque você me dá uma força É isso aí Valeu e falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau